Amiga, amigo ouvinte, Jesus nos chama para a vivência de um novo relacionamento fraterno e universal, no amor, na justiça e na paz. No Evangelho de hoje, Lucas, no capítulo 8, versículos de 19 a 21, nos narra um episódio envolvendo a mãe de Jesus, renovando o conceito tradicional de família. Estando Jesus a falar à multidão, sua mãe e seus irmãos vieram para encontrá-lo, mas não puderam chegar perto dele, devido ao grande número de pessoas que o cercavam. Alguém então avisou a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esta fala de Jesus tem um conteúdo semelhante a vários outros apelos ao desprendimento geral das riquezas, de bens e da própria família, que aparecem ao longo dos Evangelhos. A união com Jesus não se dá por vínculos de sangue ou raça, mas pela união ao amor misericordioso do Pai, que vem libertar e trazer vida a todos os homens e mulheres. Lucas coloca este episódio da mãe e dos irmãos em procura de Jesus como um fecho à instrução de Jesus, aos discípulos, sobre a escuta da palavra. O escutar a palavra não significa tornar-se conhecedor de alguma doutrina religiosa ou grande devoto de cultos e louvores, ou aplicar-se a cumprir preceitos morais. O critério fundamental da comunhão com os filhos de Deus e com o Pai é o cumprimento da sua vontade, pondo em prática as palavras de Jesus. Frequentemente as famílias se fecham em torno de interesses particulares e até excludentes. A novidade de Jesus vem abalar os valores e padrões culturais estabelecidos nas sociedades por uma tradição moldada sob a influência e interesses dos mais poderosos. Jesus amplia o conceito de família para um conceito aberto e solidário, com uma dimensão universal. Na medida em que a família se compromete com o fazer a vontade do Pai, ela se abre para a partilha, a solidariedade e a acolhida aos mais excluídos e empobrecidos, sem preconceitos e com amor. A novidade de Jesus, centrada na promoção da vida e da dignidade humana, vem abrir as sociedades e as famílias fechadas sobre si mesmas em seus privilégios e tradições. Que, passo a passo, o seu caminho se faça na comunhão de amor com o próximo. Bíblia a Deus com a gente, produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia a Deus com a Gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A Bíblia é a luz que ilumina a nossa vida. E a trilha sonora para o seu dia a dia está na playlist A Bíblia, sua fonte de luz. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim e me amou, e de calor me envolveu. Ouça agora mesmo a playlist disponível nos perfis da Paulinas com MEP nas plataformas digitais.